...CPR1 e CPR2, através da Operação Rotas, ou seja, guarnições do BOPE das cidades de Patos, no caso, me referindo à nossa região de Patos, Cajazeiras e Sousa, se reúnem em dias e horários inopinados e prestam apoio aos destacamentos e às sub-áreas de maneira a nós engrossarmos, usando esse termo colopial, engrossarmos o caldo e prestar uma maior segurança à comunidade. Então, o objetivo é esse, só que é bom que se diga que existe todo um planejamento. Nós recebemos, somos municiados pela Polícia Federal, pelo setor de inteligência e planejamento estratégico da Polícia Militar, do nosso núcleo de inteligência do STC-BPM, para naquele determinado dia, em determinado local, nós pontuarmos, fazer um policiamento mais eficaz, voltado a combater justamente os furtos qualificados, que muitos chamam de explosões, e outros delitos que, porventura, possam vir a colocar em xeque a segurança da nossa sub-área. Essa operação, ela acontece todos os dias ou ela tem um período de cada mês para acontecer? Olha, agora não mais. No início, no programa piloto, nós abrangíamos os últimos dias de cada mês e o quinto dia útil do mês subsequente. Mas agora, seguindo diretriz do nosso comandante-geral, do CPR2, do comandante do batalhão, nós aguardamos todo o planejamento mensal, de maneira que o nosso objetivo é, em dias e horários inopinados, abranger todos os 30 dias do mês. Esse é o nosso objetivo. Pois bem, é um fato que a gente já... eu não sei se já chegou ao conhecimento da polícia, mas chega ao conhecimento da imprensa que já surte um resultado. A gente escuta, por exemplo, os comerciantes, as pessoas que justamente estão acordadas ou por um parente está doente no hospital ou por qualquer outro motivo, notar a presença da polícia. Isso já chegou também no comando? O que chega muitas vezes são as críticas, mas já chegou também o fato da população começar a sentir a presença da polícia neste horário específico de madrugada? Para a nossa felicidade, sim. E quando vem, quando essa ênfase parte de pessoas de bem, seja ele homem ou mulher, que quer uma Conceição, veja bem, não só é Conceição, que quer uma Conceição, uma Santa Inês, uma Santana de Mangueira, um Ibiar e uma Diamante melhor, e toda a área. Estou me reportando pelo fato de ser comandante e minha sub-área abranger essas cinco cidades. Nós ficamos bastante felizes. As demandas são grandes, FD Assis. Eu gostaria realmente de poder atingir todas as demandas das pessoas que cobram. Rondas no Nossa Senhora de Fátima, no São Geraldo, próximo ao Bim do Leite, na zona rural, são muitas as demandas. Mas eu tenho certeza que as pessoas que gostam de ver o bem para a sua cidade, percebem a cada dia que a polícia procura, procura melhorar a sua qualidade na prestação de serviço, e enquanto eu estiver respondendo aqui pela sub-área, que compreendo todas essas cidades, continuarei incansável nessa labuta. Sei que falhas haverão de vir, porém, não baixarei a cabeça para a criminalidade e para os fatos errados, as pessoas que gostam de estar à margem da lei. Vamos dar continuidade ao trabalho, abordando, fiscalizando, coibindo, só assim, juntos, conclamando a sociedade civil organizada e a todos que fazem e que querem uma segurança pública, chegar ao nosso objetivo, que é justamente minimizar e acabar de vez com a criminalidade, que é uma tarefa difícil, mas ao menos minimizar, já alcançaremos o nosso objetivo.